ok pessoal estamos aqui com o basic aberto e nós vamos dessa vez aprender a criar o nosso sample pessoal pessoal mesmo nosso sample é criado por nós então nós podemos criar aqui da sala do meu home studio é todos os sample com simples toque de um dedo do meu dedo né seria o baterista no caso o microfone vai ficar direcionado a um toque e desse toque nós vamos capturar todas as peças ampliado de uma bateria não importa que bateria é essa aí pode ser uma bateria virtual é o que eu vou fazer aqui porque eu não tenho uma bateria acústica mas o microfone tá aqui acústicamente na minha sala eu tô falando agora e nós vamos é tá capturando é todos os sample através desse plugin aqui ó eu já abri que é do hippie né então eu já fiz aqui uma compressão eu quero dizer também pessoal que nos estúdios profissionais estúdio grande aí ele sempre coloca um baterista para fazer o sample né mas a tecnologia lá é muito avançada então lá tem mesa de som muito grande com entradas e saídas os amplificadores compressores e até mesmo é os equalizadores bom pessoal a própria mesa já é qualiza né então tem os amplificadores analógico lá como nós não temos essa mesa no home studio pouca gente tem então nós não podemos acoplar é os microfone totalmente em canal separado por a mesa e aí temos que utilizar pluguinhos virtuais certo então mas se eu tivesse uma bateria aqui agora é ela seria enviada esse som para criar o e sample também com bateria acústica eu sou a bateria acústica nesse momento e vou mostrar para vocês que a qualidade é enorme eu já fiz aqui uma compressão e depois eu vou mostrar como como foi feito isso aqui pessoal eu vou soltar aqui o bumbum sem a compressão e fica mais suave né pessoal então eu não comprimir muito é eu comprimi muito pouco aqui em transshould transshould aqui eu eu deixei um ataque mais rápido e o transshould mais mais atrasado um pouco né é o que pediu aqui então ficou legal fiz de ouvido pessoal não mexi muito aqui na 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 parada eu tô vendo que aqui tá bom e aqui pessoal eu deixei acima de 6 db coisinha pouco nós temos um ganho aqui para baixar né eu quero dizer que todas as peças da bateria eu já sampliei aqui as peças dessa bateria e também vou criar librarem então vai ser duas aulas porque não dá tempo aqui tá pessoal o mais difícil é vocês organizar todas as peças da bateria porque é por número aqui ó cada número é que vale a a uma peça e assim nós vamos é criando isso aí os números jogando lá pra ver o que é que vai acontecer veja só ok pessoal entenderam aí então depois que é que nós achamos as peças para o plugin que está todos salva que eu salvei a cadeia completa dessa bateria é dois e drum pessoal escolher esse drum porque eu não tenho a bateria acústica na minha sala então nós vamos estar usando acústico e ao mesmo tempo virtual só que a diferença é cadê o baterista o baterista é meu dedo então e é com muita qualidade depois eu vou fazer virar librare e nós poderemos é tá sampliano para um contato e poderemos também daí para frente tá usando o extremo e converte né para aqueles que não sabe se ampliar no contato então como nós já vamos fazer duas aulas não vai dar tempo pessoal fazer é todo o processo é aqui também vocês poderão estar equalizando esse 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 pedal se vocês quiserem mudar né então é eu vou mostrar como foi feito isso aqui pessoal e também como você está comprimindo é fazendo equalizações aqui 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 tem alguns parâmetros aqui é o plugin né eu não fiz equalizações nesse bumbo eu deixei original então eu acredito que eu não fiz deixa eu ver aqui aqui parece que sim pessoal eu fiz aqui ó eu deixei dois bumbum original e um outro dessa forma aqui ó o que bom pessoal é o seguinte nós vamos é fazer uma pausa aqui enquanto eu tiro tudo isso da tela para nós iniciar como foi feito isso aqui mas quero mostrar uma outra situação antes disso aí eu quero mostrar outra situação é aqui pessoal nos plugin que foi salvo por causa do número ninguém vai decorar ninguém sabe que não é esse que peça é que vai cair então quando nós achamos eu coloquei aqui um prato grave ó tá vendo aí ó então é o seguinte aí nós salvamos aqui em cadê porque baixa um clique aqui pra virar é pra virar o prato né no caso aí deixa eu ver aqui como é que vai ficar aqui essa situação se vai mesmo tá vendo aí ó tá vendo aí ó mudei lá ó já mudou para o prato ó certo e dessa assim pancada que eu dei aqui no bumbo uma única vez com meu dedo eu posso extrair todos os os samples da bateria desde prata tudo somente com essa pancada não precisamos ficar só tocando aí tira a medida exata algumas pessoas pega o sample da própria exidrum ou seja de qual bateria e coloca aqui para se basear pelo tamanho mas nós já sabemos pessoal que é é de um compasso a outro então esse é o tamanho exato né e temos que tratar a altura do volume para não deixar ficar baixo bom pessoal eu quero mudar mais vou fazer aqui eu quero a caixa vai então no caso aqui eu vou escolher a caixa ela já se encontra ali eu tenho várias caixa esteira olha ó mudou ali ó tá vendo pessoal como fica do mesmo jeito ó tanto fica com a mesma qualidade da exidrum eu não fiz a equalização nenhuma tô pegando natural aqui apenas aqui tem um pluginho acertado aqui é só exportar pessoal agora cada coisa que você vão mudando lá depois que vocês faz aquela cadeia de achar a bateria vamos ver aqui se tá na caixa mesmo agora isso não é um baterista que criou isso aqui pessoal foi meu dedo hehehehe pelo microfone ok muito interessante sair eu descobri isso aqui e foi um grande feito foi um grande feito aí teve uma mensagem ali bom pessoal é o seguinte esse vídeo aqui é vou mostrar mais outros detalhes vai ficar por isso mesmo esse vídeo e depois nós vamos voltar sem nada aqui não pessoal nós vamos voltar aqui no plugin vamos tá a baqueta ó aqui depois vocês vão ver eu fazendo alguma regulagem aqui tá tudo salvo lá né fica fácil pra mim mas vou fazer manualmente aqui pra vocês verem na segunda aula certo porque não tem como fazer só numa aula só pessoal é muito longo isso aqui eu ainda vou passar por um contato pra mostrar vocês que eu tô sampleando e vai virar a librare aí eu vou deixar um link na descrição dessa librare que eu tô criando aqui agora então totalmente do do meu estúdio aqui o home studio slvd esse sample né vocês poderão fazer de qualquer bateria tá não importa que marca é a bateria tá não importa que marca é a bateria então já que nós não temos uma bateria acústica então aí vocês estão vendo aí ó que cada coisa que eu mudar aqui vai mudar lá e eu só fiz uma pancada uma única vez eu tenho esteira aqui tem uma top a caixa top essa aqui que é mais aguda então como tem vários prato e tudo eu peguei os tom também pessoal aqui ó a gente vai pegando e depois vai nomear lá fora é porque às vezes você tá pegando um tom 2 e às vezes é um tom 3 e cada coisa dessa que você tá colocando você vai exportar eu exportei tudo pra dentro de uma parte então vou mostrar pra vocês aqui ó o que eu vou se ampliar no contato no contact contact né contact 5 então vou estar se ampliando isso aqui eu fiz agora pessoal por aquele plugin lá e aí depois ele vai ficar virar librare e é isso que eu vou disponibilizar pra vocês essa bateria que eu estou criando aqui no meu home studio certo e aqui nós vamos pois essa aula vai ter primeira e segunda parte aqui tem outro tom e tem um surdo aqui só que eu não peguei ele aqui ainda né mas vocês estão vendo aí ele tá aqui são três eu usei só três tom aqui tem um prato que eu estou criando aqui que eu chamo de praticina nós abrimos a bateria ó bom pessoal nós vamos fazer uma pausa essa aula só vai dar para fazer até aqui mesmo e depois eu vou desmontar a segunda parte e depois eu vou desmontar a segunda parte nós já vamos ver como foi que eu criei isso e como foi que eu também é utilizei aqui o max1 e aí e como foi que foi esse que eu fiz alguma equalização zinha pouca e não utilizei quase nada dele porque a bateria é boa demais né função bateria acústica daria mais trabalho para você colocar peso nas peças aquela coisa e tal mas como é uma bateria virtual é um easy drum aqui está ela então a aula é só isso aqui e depois nós vamos voltar com a segunda parte dessa aula vocês venham fazendo em tempo real o que eu estou mostrando aqui agora certo mas até a próxima